Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é de uma salada bem refrescante feita com canjica amarela, para dar uma variada na salada de sempre. Vamos para a receita? Essa é a canjica amarela e para começar a receita é necessário colocar a canjica de molho na água por 12 horas para que ela possa hidratar. Eu vou deixar na água filtrada uma xícara da canjica. Viu como a água fica bem sujinha e com bolinhas? Agora é só lavar bem os grãos e levar para a panela de pressão com 1 colher de chá de sal e 3 xícaras de água e cozinhar por 20 minutos depois que a panela pegar a pressão e começar a chiar. A minha panela tem como regular o nível de pressão. Eu coloquei no maior, então se a sua panela for um pouco mais fraca, talvez precise cozinhar por mais de 10 minutos, mas vai fazendo o teste. Canjica cozida, eu passei só uma água filtrada para ajudar a soltar os grãos e já posso misturar os repolhos que eu cortei bem fininho. E aqui eu usei só um pedacinho de cada e olha como já rinde bastante, mal cabe na tigela. Entro com um pouco de sal e continuo misturando para ajudar o repolho a soltar um pouco do líquido e murchar. Na sequência vai o pepino e o tomate e também a ervilha e o brócolis que eu passei rapidamente na água fervente com sal para deixar com essa cor mais viva. E usei ervilha congelada também, que é muito mais saborosa e também rende bastante e vai misturando tudo. Aqui na verdade você pode usar os vegetais que preferir, quantidades e cortes também, mas essa é uma combinação que eu acho que fica muito boa. Para fazer o molho, eu vou colocar na tigela uma colher de sopa de aceto balsâmico com uma colher de sopa de melado de cana. Entro com o suco de meio limão e aproximadamente duas colheres de sopa de azeite, que estou colocando aos poucos e mexendo ao mesmo tempo para ajudar a emulsificar e juntar tudo. Com o molho pronto, é só agregar na salada e misturar bem. Prontinho! Olha que salada linda e super colorida, cheia de sabores, que é perfeita para o verão. Gostou dessa receita de salada de canjica amarela? Então dá like aqui embaixo e deixa nos comentários com outro tipo de salada você quer que eu traga para refrescar o nosso verão. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber sempre receitas deliciosas como essa. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho